Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou fazer um novo desafio aqui no Ben 10. Mano, Rajinx, esse vai ser o mais difícil de todos, cara. Puxa, eu tô com medo, hein? Tô bem com medo. Se você tá com medo, imagina eu. Rapaziada, simplesmente a gente vai ter que escolher o alienígena pelo nome da sua espécie. A gente não vai falar o nome do alien que o Ben 10 chama, só a espécie dele. Por isso vai ser muito difícil. E lembrando, Rajinx, quem fizer 5 pontos primeiro é o grande vencedor. Normalmente, como sempre, eu vou ganhar, né? Cara, como sempre, nada. Não, já que você tá confiante, posso roletar os seus primeiros? Pode roletar, mano. Então demorou. Ó, o seu primeiro alien é um Wubimancer, alguma coisa assim. Ó, o seu segundo alien é... Ah, Soronosiano. E aqui o seu terceiro alien é um Vax... Nossa, Vassariano, Vassariano. Eu vou com o Vassariano, mano. Vassariano, beleza, então. Roleta os meus aí. Não, Pelarota Arburiano. O segundo é um Mecamorfo Galvânico. Galvânico, né? E o terceiro é o Florauna. Eu vou de Florauna, vou de Florauna. Cara, se eu não me engano, eu quero só ver. Mas eu acho que é um de Força Alienígena. Posso ver? Por favor, que seja... Ah, é o Fogo Fato. Acertei, mano. Eu acho que é o Fogo... E o Vassariano... Uh! É, o Wubimancer Monsauro, né? Esse daqui não é o Fogo Fato, não, mano. Esse daqui é o... O Cipó Selvagem, cara. Vamos aí? Nossa, então você se ferrou. E olha aqui, aqui, ó. Nossa senhora. O quê? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Bum! Ah, você já vai apelar de Supremo, cara. Supremo. Beleza, tá valendo, então. Toma. Nossa, o que eu sou lento é brincadeira, tá? Não, você é lento, mas o que você também é forte. Nossa! Eu tô dando? Mano, tá dando, eu não consigo... Eu sou muito lento. Boa, eu tenho regeneração. Eu vou perder, eu vou perder. Eu sou muito lento. Tá, 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 tá. A minha graça durou pouco tempo, Raidinho. Essa é a minha graça. Nossa, eu não lembro nem pra eu me divertir, falar que tava batendo. O cara já acabou com a graça, né, velho? Pra que apelar, mano? É, agora foi, né, mano? Beleza, então. Raidinho, se tá 1x0 pra você, pode colocar seu ponto aí. Eu já vou pegando aqui, ó. 1x0 pro raio, hein? Não, demorou. Eu vou virar. Eu já falei que eu sou o time da virada. Já que você ganhou, ó, porra, ele tá mais uma vez. A sua primeira é Cerebroocitociano. A sua segunda é Soronoseano. E a terceira é uma forma verdadeira, tá escrita. Forma verdadeira. Você vai de forma verdadeira? Lógico, deve ser alguma coisa bom. É verdade, pelo nome deve ser, mas olha. Aqui também quem é, tá? O primeiro aqui é o Pironita. O segundo é Pisces Volan. E o terceiro é Galvaniano. Eu não vou de Galvaniano, não. Eu vou de segundo. Eu vou de segundo pra riscar, mas de Galvaniano eu não vou, não. O primeiro era Chamas, né? Você sabe qual é o Galvaniano? Galvaniano eu não sei. Então eu vou deixar ele pausar só, tipo, no momento de mais necessidade, tá ligado? Essa é a dica que eu dou. Ah, eu não sei se eu vou nesse Galvaniano se eu pegar, não, hein? Mano, você vai ver. Eu vou usar ele. O meu aqui. O meu... Ah, mano. Forma verdadeira, mano. O meu aquário. É a forma verdadeira do albido. Perguntei a forma suprema. Nossa, agora... Tá, agora eu fiquei sem graça. Mas é a forma verdadeira do albido. Bom, tá valendo, vai. Ah, mano. Será que é forte? Agora entendi. Forma verdadeira do albido, mano. Nossa, é verdade. Toma. E, mano, você quer uma dica? Dá muito dano. Ah, então vamos, porque você não dá dano, não. Eu não dou dano? Reclama aí do seu alien aí, pô. É sério que eu não tô dando nenhum dano? Não. Nossa, que... Ah, que sorte, mano. Você tá simplesmente com um anão... É que eu achei que era a forma cinzenta, velho. Por isso que eu fiquei meio triste, mano. Caraca. É, não é uma massa cinzenta, cara. Caraca, mano. Eu fiquei triste, Radinx. Que bagulho apelão, mano. Ah, esse era forte. Ele dava muito dano? O quê? Muito dano? Não toma dano? Tava bem absurdo. É, 2x0 pro raio, mano. Não, é que eu vou deixar você fazer 3x0 pra depois começar a virar. Quer ver? Eu vou deixar você fazer 5 e depois você vai começar, né? Não, eu vou roletar. Olha aqui, ó. O seu primeiro é um... Ah, um floral, né? O seu segundo é um... Outro floral, né? Caraca. E o seu terceiro é um splikeson. Algo assim. Nossa, splikeson. Eu vou do floral, mano. Porque eu acho que o floral é alguém conhecido, mano. Demorou. Então, mas você vai no primeiro ou no segundo floral, né? Eles são diferentes? São, são diferentes. Ah, então vai no segundo. Beleza, então. Vai. Agora pode falar o seu. O primeiro é sonoriano. Não, sonoroseano. O segundo é cronossapiano. E o terceiro é tetramendo. Mano, eu vou de tretamando. Tá bom, mano. Esse nome é estranho, mano. Lembro ao menos de um. Mano, tetramando. Você vai ver. Vai lá pegar o seu primeiro. Pode ir, pode ir. Ele é forte? Não, você vai conhecer esse alien na hora. Deixa eu ver. Mano, o meu, ele é... Ah! Não se pegou o floral, né? Olha aqui. Esse é o tetramando. Ah, é o quatro braços. É o quatro braços. Valendo? Ah, vamos, né? Não sei o que eu vou fazer. Eu não queria relevar que esse era o... Ah, não. O floral é o supremo, né? Então, é. Porque agora você sabe qual é o nome do quatro braços. É, sua regeneração, seu tapa na mão, tudo é forte. Ai, ai, ai. Vai dar um dano. Você dá dano. Beleza. Mas minha regeneração é forte demais. Mano, mas dá pra ganhar, será? Dá, dá. Só que você tem que combar muito forte, mano. Mas muito do jeito que tá indo ou tem que ser mais que isso? Não, do jeito que tá indo não vai, não. Não vai? Nossa. Caraca, você é muito sortudo, Rajinx. Caraca, 3x0. Você ganhou de um quatro braços, mano. É, essa aí eu achei bem fácil, hein, essa. Mano, você achou fácil porque você só pega supremo, né, seu pilantra? Ah, mano, mas tem que ser, né? Olha, já 3x0 vai. Não, foi sorte, foi sorte. Mas beleza, vai. Vou roletar mais uma vez aqui o seu, que você ganhou mais uma. E, ó, agora você pegou um... Ah, um pelarota arboniano. O outro é um polimorfo. E o seu terceiro é um floral, né? Pelo pelarota arboniano, eu tô pensando em alguma coisa com árvores ou algo do tipo. Tem chance de ser o fogofato, né? Eu vou nele. Demorou, então vai. Roleta o meu aí. Então agora, mano, roletando o primeiro. O primeiro, ele é o pironita. É, o segundo é o cronossapiano, que eu tô curioso quem é esse. E o terceiro é o sonorosiano. Eu vou de sonorosiano. Eu vou de sonorosiano. Eu acho que com ele eu consegui. Esse é o moro, né, mano? Eu acho que é o eco eco. É, eu também. Eu tenho quase 90% de certeza que é o eco eco, mano. É o eco eco, mas eu achei que eu não peguei o supremo. Nossa, eu só peguei... Não, o pelarota arboniano era outra coisa. Nossa, é o bala de canhão. Perdi, velho. Que isso, vai, valendo. Caraca. Ele não vira bola? Beleza, vira quando você corre. Dá dano? Dá dano? Dá, um de dano, mano. Um de dano? Você tem muita vida? Duas coisas, mano. Duas ativar? E o meu tapa? Mano, eu já recuperei a vida que você retirou, mano. Toda vida? Ah, mano. Cadê você, mano? Eu tentando pegar a sorte de pegar um supremo, tá ligado? Mano... Mano, o pior é que eu escolho na letariedade. Eu sempre como pensei. Eu falei, não, agora tá dando dano. Ai, vai. Eu pensei assim, não, vou pegar, né? Mano, eu tô muito... Ah, nem concentrando muito, mano. Nem concentrando muito, Rajinks. É, mano, passa de novo, hein? Caraca! Não, é muita sorte. Mano, você não sabe a concentração que eu tava nesse exato momento, cara. Você tirou uma barra, mano. Nossa, cara. Mano, eu preciso começar a ganhar, Rajinks. Crazy 4x0, mano. Eu preciso começar a ganhar, cara. Tô te dando um sacolão, hein, mano? Não, vai. Eu vou virar esse jogo. Eu vou virar esse jogo, ó. Vamos lá, então. Beleza, Rajinks. Vou roletar aqui os seus. O primeiro é Pironita. O segundo é Galvaniano. E o terceiro é Pironita também. Pironita, ouro, mano. Você vai no Pironita? Beleza. No primeiro ou no segundo? No segundo, mano. No segundo? Demorou, então. Roleta os meus aí. É, então. Eu vou roletar o primeiro. O primeiro, mano, é Vulpimanser. Esse é curioso, dá o nome. O segundo é... Nossa. É Sápio Celestial. Eu quero Sápio Celestial. Não, calma. Se tracalhaço. Se tracalhaço. Eu achei que ia ser Sápio Celestial, vai. Fala. Não, não. E o terceiro é Tetramendo. Eu vou de Tretamando. Eu vou de Tretamando. De novo? Eu vou na garantia, mano. Eu preciso pontuar, né, cara? Mano. Eu quero ver. O Pironita é o Pironita, né, mano? Ah, mano. Tem que ter... Eu tô torcendo muito pra esse Quatro Braços. Mas agora eu acho que o Quatro Braços do Vomax ele ganha, mano. Vai, tá valendo. Vai, valendo. Já tá uma fogueta. Toma, toma. Eu tenho um. Pelo menos um ponto. Vai, vai começar a virada, Rajinx. Vai começar a virada. Nossa, mano. Que dano, velho. Não, vai começar a virada. Cadê? Você tá com o Minitrix aí pra me trocar, por favor? Tô, mano. Tama aí. Beleza. Só pra eu me transformar. Perfeito. Agora eu vou colocar o meu ponto. Rajinx vai começar a virada, mano. Você confia? Não é nada, mano. Vai ser cinco a um. Mano, eu confio. Eu confio, velho. Eu não confio. Eu quero ganhar, hein? Não, eu sei que eu vou ganhar. E se você que tá assistindo esse vídeo acha que eu ainda vou conseguir virar esse jogo, comenta aí. Crazy vai virar, que eu quero ver todo mundo comentando, mano. Porque agora eu preciso da força de vocês. Vai, Rajinx. Roleta os meus aí. Já vou roletando aí. Ó, o primeiro, mano. Nossa. Tô é vírgula custar. O segundo é ectonorita. E o terceiro é pelarota arboreano. Com vírgula, mano. Esse eu achei estranho. Eu vou no primeiro, eu vou no primeiro. Então roda pra mim já, mano. Demorou. Ó, o seu primeiro é tetramando. O seu segundo é... Ah, não escolhe o segundo, por favor, cara. Por favor. Qual? Sapem Celestial. Não. E o terceiro é mechamorfo galvânico, mano. Mano, eu vou com o mechamorfo galvânico, eu fico curioso. Os seus três aliens é muito bom, mano. Os seus três aliens, velho. É, sacanagem, né, mano? É, então eu não vou pegar. Tá na última, eu não vou pegar ele. Deixa eu ver, cara. Ubu, espera que o meu seja bom. É, eu sabia que era esse. Eu sabia que o meu era esse. Gigante, mano. Já peguei aqui, mano. Eu não sei quem é, sabia? Sério? Ah, eu sabia qual era. Você era o Ultra T. Ah, é o Ultra T. Pode ir? Vai, valeu. Calma. Tchau, mano. Tchau, eu tô na rua, mano. Mano, eu não tô... Eu tô te vendo aqui. Dá um daninho, tá? Você me dá um daninho? Ainda bem, mas eu preciso acertar. Você me dá três tapas pra você me matar, sabia? Sério? Aham. Voltei pro meu normal. Nossa. Eu não vi com o meu melhor poder, mano. Uou! Boa, moleque. Caraca, achei que essa daqui não dava, hein? Nossa. Não, essa dava sim. Mano, eu fiquei até quieto, velho. Ô, eu não consigo sair aqui desse bagulho, mano. Caraca, eu não consigo se transformar. Galera, tivemos alguns erros técnicos e agora tem simplesmente um gigante aqui. Mas como eu falei, essa Adam ainda não lançou. Ela é a Beta. Vocês tanto pedem e eu falo mais uma vez. É a Beta, então pode ter alguns bugs. Por isso que a Adam ainda não lançou, porque tem alguns bugs. Mas mesmo assim, essa Adam é perfeita. E agora, Radix, já fiz o meu segundo ponto. Você foi generoso e não escolheu o Sapien Celestial, cara. Ah, então. Porque se fosse, mano, aí não daria pra vocês. Quando o meu Sapien Celestial vim, eu também não escolho. Pode ser? Tranquilo, tranquilo. Vai, roleta. Primeiro já veio aqui, mano, que é o Galvaniano. Certo. O segundo é o Tocustar de novo. E o terceiro? E o terceiro é o Pelarota Arboriano. Mano, a gente já sabe dos três. Eu vou no segundo, eu vou no segundo. De novo no gigante? Ah, o gigante de novo? É. Cara, então eu vou na planta. Vou no terceiro, vai. Galvaniano. Não, eu vou no terceiro, eu vou no terceiro. Eu confundi. Beleza, bola de... Ó, o seu primeiro é Cristal Sapien. O seu segundo é Galvaniano. E o seu terceiro é Mechamorfo Galvânico. Mano, eu vou no Cristal Sapien. Vai no Cristal Sapien? É, que é o mano, né? Tem esse nome dele. É o Friagem, não? Não, o Cristal Sapien é o roxo lá. É o roxo? Cara, eu não vou lembrar, mano. Esse aqui, ó. Ah, o cromático, mano. Isso, isso, o cromático. Beleza. Vamos aí? Mano, eu preciso virar o Primo? Ah, lógico, vai. É, valendo. Eu preciso virar esse daqui. Eu tomo também, mano. Cromático Supremo? Aí. Eu nem sabia que isso existia. Mas também não, mas eu vi ele aqui. Toma. Nossa. É muito difícil dar tapa na volota. Vai, vai. Ainda bem. Vai. Você tá tomando muito dano? Tá, tá dando dano. Beleza. Nossa, vai ser muito forte. Eu tô batendo muito. Caraca. Vem. Cadê você? Eu não tomo nada de dano seu. Nada de dano. Nada. Tapa, tapa, tapa. Vai. Boa, mano. Tá vindo meus pontos, hein, Rajinx. É, mané. Caraca. Porque tava fácil demais pro meu gosto. Nossa, fácil demais, cara. Por que você gosta de ficar me humilhando assim, mano? Que humilhidão, mano. É que você me humilhou última vez também. Ah, demorou então. Beleza, meu mano. Eu não te humilhei no vídeo dos animes. E pra quem não assistiu, teve um vídeo muito massa aqui no canal. Que é Ben 10 versus personagens de animes. E lá o Rajinx conheceu a verdadeira força do Ben 10. Não foi, Rajinx? Eu errei o ponto, mano. É, eu conheci um pouquinho da força. Olha só. Eu não coloquei o ponto, mano. Mano, que eu tô achando engraçado aquele gigante bugado atrás de você, mano. Ah, ele tá assistindo nós, mano. Ele tá assistindo nós. Vai, roleta aí o meu mais uma vez, que eu quero empatar, velho. Agora vai. Ó, o primeiro, mano, é o... Eita, eu já sei quem é ele, tá? Polar Manzadil. Polar Manzadil. Pisces Volant, o segundo. E o terceiro é o Metanoziano. Mano, eu vou no primeiro. No Polar? Uhum. É, já dá pra saber, né? Vai, agora, ó. O seu primeiro é Pelarota Arbuniano. Arbuniano, no caso. É Bissorvordiano. Eita, é diferente? É diferente. E o terceiro é Necrofigiano. Ah, eu não quero friagem nem o Bola de Canhão. Quero esse diferente aí do mesmo. Ah, eu achei que você ia de friagem, você acredita? Mano, mas, tipo assim, você vai de... Daquele Polar, né? Esqueci o nome dele. Sim, sim. Enquanto eu, eu quero ver esse diferente que eu não conheço. Toma, eu vou de Guanártica. Não? Não, eu tô de besta. É Guanártica? Não, é o besta. Não, ah, não. É a Guanártica? Mano, eu achei que era o Estrela Polar. Não, não é a Estrela Polar. Eu acho que é o Iguala Ártica, só que eu confundi com o B. Eu que sou o Estrela Polar. Ah, mano. Tá, galera. Esse é os absurdos que iam acontecer no vídeo de hoje, mano. Beleza. Eu achei que era você, velho. Eu acho que é a Iguala Ártica Suprema, sendo bem sincero, meu. É, a Estrela Polar Suprema aqui. Nossa senhora, acho que eu perdi. Valendo. Nossa, eu acho que o seu vai ser absurdo. Magnetismo. O meus poderes dá dano? Mano, não dá nada. E a porrada? Mano. O que não? Vou botar pro meu absurdo de ano normal, mano. É sério? Nossa, até assim você é muito forte, mano. Agora dá um daninho, mano. Mano, até assim você é muito forte, mano. Metade do coração correndo e era rapidinho. Nossa, então já era pra mim? Já era pra você. Ah, cara. Não, mano. Eu vou tentar fazer de tudo pra não ser se já era, mano. Beleza? Eu vou tentar fazer de tudo. Mano. Eu posso falar realmente, mano? Pode. Nem se você faz de tudo, tem como. Não tem como, é muito forte. Não, eu vou tentar ativar pra você mais rápido, mano. Ah, velho. Mano, eu não queria muito fazer esse quarto ponto, o Raijinks. Beleza, calma aí. Pior que não, velho. Não dá. Não, é, não. Eu já aceitei, mano. Eu já aceitei, cara. O problema tá eu aqui, que tá difícil de eu bater, né? Não, já aceitei aqui, ó. Dá bastante dano? Tomo, cara. Falta dois corações. Nossa, esse combo, Raijinks. É, mas você não tirou muito de vida. Você não tirou muito de vida. Dois corações, cara. Que apelagem, mano. Caraca, velho. Você teve muita sorte no vídeo de hoje, Raijinks. Muita, mano. É, eu achei, mano. Cadê você? Tô aí, hein. Pô, falando em último ponto, você aceita fazer mais uma? Não, então, eu ia falar isso, não é coisa pra você. Valendo tudo, hein? Eu aceito, hein? Valendo tudo? Valendo tudo. Mas, ó, se cair... Se cair a LenX, a gente tira de novo, porque eu não tenho mais o meu. Demorou, pode ser. Se cair a LenX, a gente tira de novo. Tá, ó. Vou o seu. O seu primeiro é Pironita. O seu segundo é Aerof... Ó, Aerofibiano. E o terceiro é o Tetramando. Mano, agora... Eu já tenho que escolher, mano. Não sei. Ó, esse aqui é o Vaxor... Ah, Vaxoriano. O segundo é o Flora... Florauna. E o terceiro é o Ar... Ar... Nossa, calma. Aranach... Eu vou com esse. Eu vou com esse. Eu vou com ele. Porque talvez pode ser o... O Macacar-Aranha Supremo, né? Talvez. Sim, mas é Aranachinipei. E você escolheu o Tetramando, não é? Não, não. Eu escolhi o... Não, eu não escolhi esse aqui, não. Qual você escolheu? O Tetramando é o... Eu escolhi o do meio, do meio. O diferente. Eu não vou lembrar qual, velho. Calma aí. É que eu tô com muito nome no meu inventário. Depois de voltar no bar e rever o vídeo, ele escolheu o Aerofibiano, certo? Certo, certo. Era esse que eu escolhi, meu. Cara, você sabe quem é ele? Não sei, mano. Por isso que eu escolhi ele. É o Arraia Jato. Ah, é o Arraia Jato? Ah, eu acho que eu perco, então. Não, Arraia Jato é da hora, mano. Você é louco? Vamos ver aqui o meu. Ó, sabe qual é o legal desse... Pelo menos desse é muito difícil que a gente tá pegando? O quê? Mesmo os que não existem... Tem Supremo, né, mano? Ah, então eu também vou de Supremo. Olha isso aqui. Pô, mas eu gostei do meu, hein? Não, o seu Supremo é o mais lindo até agora que eu já vi. De verdade, tá? Muito da hora. Vai, quando você falar, já. Ah, tá aqui se enfrentou. Não, sim. Um, dois, três e vem, mano. Já vem. Esse poder te deixa lento, por favor? Deixa, mano. Mano, você é muito rápido. Eu não fico lento. Você é muito rápido e muito forte. Nossa, você dá dano. Perdeu. Beleza, vamos aí, Macacaranha. Mano, Macacaranha derrota até Tramanto, mano. Por favor. Eu dou dano, dou dano. Dá muito dano. Toma. Nossa, você... Você vai acertar. Ah, você tentou me dar crítico? Ai, eu tô mudando de vida. Foda. Ah, ia tentar me dar crítico? Nossa, você é muito rápido, velho. Então, mano, você viu? Eu corri um pouquinho. Que bizarro, velho. E a... Toma. Nossa, um de vida. Um de vida? Então, tomou. Não. Então, quer dizer que eu virei o jogo? Vai ler o mesmo, dois pontos? É, você ganhou, né? Caraca, bom, Rajinx, mano. Felizmente, mano, você me deu a oportunidade de jogar mais uma e virar o jogo. Cara, eu acho que esse aqui foi o vídeo mais difícil de todos, mano. Mano, foi da hora demais. Não, foi muito da hora. Vamos fazer assim, Rajinx. Se esse vídeo aqui bater mil likes, mil likes, mil gosteis, a gente faz a parte 2? Vai ser fácil, hein, pros inscritos, hein? Então, agora é o desafio, hein? Mil likes pra gente estar gravando a parte 2 disso daí. Então, até o próximo vídeo.